Estamos de volta com o Bande Cidade para falar do futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí entra em campo daqui a pouco, às 7 da noite, para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. O volante Foguinho teve a lesão no joelho direito confirmada. E de acordo com o médico do clube, Dr. Funchal, o volante será reavaliado hoje. Caso optem por tratamento conservador, o prazo é de oito semanas. E se for cirúrgico, o prazo é de seis meses. Foguinho já está fora da sequência da Série B. Já o goleiro Lucas Frigieri, o volante Leandrinho e o lateral esquerdo Ramon vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Azurra tem o retorno do atacante Getúlio, do lateral Yuri e do zagueiro Alemão, que cumpriram suspensão. Sampaio Corrêa e Havaí se enfrentam às 7h15 da noite no Castelão. E é uma briga direta pelas primeiras posições. Para a Chapecoense restam dez jogos para o fim da competição, com oito adversários que estão na parte de baixo da tabela. Líder isolada da Série B com 57 pontos, a Chapecoense aparece com 99,96% de chances de acesso à elite do futebol nacional, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. A Chape está a 13 pontos do quinto colocado, CSA, e faltam apenas dez rodadas para o fim da segundona. Nessa rodada, a Chape joga novamente em casa e enfrenta o Náutico, que está na zona de rebaixamento. É reta final de competição, todo mundo vai dar o máximo, ainda mais jogando contra o líder. Então, a gente tem que estar focados ainda mais, mais atentos para não dar brecha e continuar somando. E a Polícia Rodoviária Federal realizou hoje uma ação de conscientização com os motociclistas. Os condutores de motos estão envolvidos em pelo menos quatro em cada dez acidentes nas rodovias federais do Estado. Primeiro, a análise da documentação e dos equipamentos de segurança obrigatórios. Logo depois, uma rápida palestra nesta tenda ao ar livre, com uma simulação de acidente, vídeos sobre técnicas básicas de direção defensiva, manutenção preventiva de motocicletas e as consequências do envolvimento em acidentes de trânsito. A moto é um veículo bom, barato de se adquirir, econômico, ágil no trânsito, mas que quando acontece um acidente, é sempre o motociclista que se machuca, ainda que a culpa não seja dele, ainda que a culpa seja do automóvel ou do caminhão. Ele é a parte que sempre acaba se machucando e os números mostram que apesar da moto ser minoria no fluxo, ela responde por quase metade do total de vítimas. É esse impacto que nós estamos tentando passar para os motociclistas. A ação ocorreu na cidade de São José, na Grande Florianópolis, e também na cidade de Tubarão, no sul do Estado. O propósito foi conscientizar motociclistas para a redução de acidentes de trânsito em Santa Catarina. Quem participou da ação gostou do que viu e aprendeu. Eu achei muito importante, né, porque ele mostrou coisas para nós ali que eu nem imaginava que acontecia. E é bom ter isso sempre, porque eu falava coisa para você, tem muito motoboy aí que abusa mesmo, cara. Né, abusa da sorte e essas coisas que ele está mostrando para nós aí realmente faz sentido. Já presenciei bastante acidente de moto nesse trecho, já parei inclusive para ajudar motoqueiro, cair no chão, e eu achei maravilhosa essa atitude. Bem produtivo, ainda mais para quem é motoboy, que está nessa classe de trabalhar todo dia, e sustentando bastante gente, traz um bom aprendizado de como deve-se agir em situações complicadas no trânsito, né. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que 43% dos acidentes registrados em 2019 nas rodovias federais do Estado tiveram o envolvimento de motocicletas. Foram 3.637 ocorrências, com 4.097 motociclistas feridos e 98 que morreram no local do acidente. O motociclista tem que andar com muito mais cuidado do que o motorista de um veículo de quatro rodas. Por quê? Porque ele está num veículo sem nenhuma proteção. A gente disse que a única proteção do motociclista é o capacete, o que é muito pouco. Então tenha isso sempre em mente. Não adianta ter razão no trânsito. O importante é você chegar vivo em casa. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau.